Portadores de deficiência, continuem a exigir o governo, ratifica a Convenção de Direito da MRO Deficência. Sexta-feira, na edifício RHTO, a Organização RAIS Radomi Timor-Oã, na Organização MRO Deficência de Síria e Timor-Leste, continua a exigir o Estado, ratifica a Convenção das Nações Unidas, com a Direito de MRO Deficência. E a conferência à imprensa, portavoz Silvia da Silva Rateden e Haloron Hadfulanabril Tinangné, Presidência Conselho de Ministros, aprovou na Projeto Proposta Rua Macanesan, ratificação à adesão da Convenção com a Direito da MRO Deficência, inclui ratificação à adesão do protocolo opcional da Convenção com a Direito da MRO Deficência. Continua na fatiga, exigir o Estado do Timor-Leste, ratifica a Convenção das Nações Unidas, com a Direito de MRO Deficência. A proposta Rua Macanesan, ratificação à adesão do protocolo oficial da Convenção com a Direito da MRO Deficência, que na espera do Governo, já tem o Baracá, que vai ter o Parlamento Nacional, que vai ter ratificação no Estado Timor-Leste. Vai ter ratificação ao tempo, já tem o Genebra. Em uma deficiência, já tem o Timor-Leste, já tem o Bessic, o Governo de Jaruca, que vai ter o Parlamento Nacional, já tem o ratificação ao Genebra. Ercilia Rego, Lucas de Acosta, Bayer Teteli.